Foram liberados hoje 750 milhões de reais em investimentos para o setor portuário. E a expectativa do governo é baratear os custos com logística para produtores e consumidores com as novas parcerias. Até agora o governo já assinou 29 contratos de adesão em terminais de uso privado, além de ter regularizado 16 poligonais de portos organizados e os 13 leilões de arrendamentos portuários. Um balanço positivo que rendeu cerca de 20 bilhões de reais em investimentos, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Acabamos de assinar mais uma portaria de regularização diária, foram 17 regularizações ao longo desse ano. Fizemos 13 leilões de arrendamentos portuários e assinamos 30 contratos de adesão. Isso significa o seguinte, neste ano, se a gente somar os investimentos que virão por meio do setor privado nos contratos de adesão em terminais privados e nos contratos de arrendamento, nos leilões que fizemos nas áreas dos postos organizados, nós já somamos 20 bilhões de reais de investimento. Então isso é digno de registro, é muita coisa para o setor portuário, isso é extremamente relevante. Obrigado.